O que é o professor? Paz, senhor professor, roupas ridículas são estas. Roupas ridículas? Então não venham-se investir todos os dias. O senhor está... O menino sabe em quem é que nós estamos. Nós estamos em 1979. E o menino devia saber que eu venho-se investir todos os dias. O menino é muito excelente! Não faça essas perguntas ao professor. Ora, vamos passar então ao estudo do nosso texto. O seu pai não lhe ensinou que o professor é uma autoridade. Na casa manda o pai, na escola manda o professor, na igreja manda o seu padre e no estado quem manda é o Sr. Salazar. Iogo, venha aqui ler o texto à turma. Que letra é essa? Que letra é essa? O menino disse que tinhas estudado o texto em casa. Estudou com quem o texto? Sozinho. Ah, sozinho. Muito bem. Então esta letra é o letra Lê. Que letra é essa? Que letra é essa outra vez? Olhe Diogo, estou muito aprescido. Dê cá a mão. E agora vai para o canto com as orelhas de burro. Depressa. Uma vergonha. Uma vergonha. Espero que o resto da turma tenha estudado aparentemente o texto de hoje. E é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da defesa nacional. Rádio. Rádio. É! É! Rádio. 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 Fã! Tô dizendo correu, tô dizendo correu! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Fã! 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 Afinal, tudo isto não passas um sonho ainda bem. O professor tem razão. 25 de abril é uma data de identificar. O professor tem razão. Bebo a luz da vida, mergulho em liberdade. A voz agradeço o dia, sem medo que hoje vivemos. A voz eu devo alegria, de tudo o que nós fazemos. A mim ninguém me cala. Não há medo nem bala. Que desistam o vento e a chuva, sou cravo-coração. Aqueles que pintaram, despreza a minha vida. Canto-lhe a alegria, sou cravo-coração. Nasci livre e solto, os sonhos à vontade. Bebo a luz da vida, mergulho em liberdade. A voz agradeço o dia, sem medo que hoje vivemos. A voz eu devo alegria, de tudo o que nós fazemos. A voz eu devo alegria, de tudo o que nós fazemos. A voz eu devo alegria, de tudo o que nós fazemos. Que despreza a minha vida. Canto-lhe a alegria, sou cravo-coração. A mim ninguém me cala. Não há medo nem bala. Resistam o vento e a chuva, sou cravo-coração. Aqueles que pintaram, despreza a minha vida. Canto-lhe a alegria, sou cravo-coração. A voz eu devo alegria, de tudo o que eu faço. Se inscreva no canal e ative o sininho. Canto-lhe a alegria, sou cravo-coração. Ficara no canal e ative o sininho. A voz eu devo 1 de e 6 de e 3 de a 100. Que despreza a minha vida. Canto-lhe a alegria, sou cravo-coração. O que eu devo alegria, sou cravo-coração. Obrigado.